Olá a todos do canal, canal Giovanni Rezende, canal de viagens, canal onde eu compartilho as viagens que eu faço pelo Brasil E hoje nós estamos em Vitória da Conquista, Bahia, estou no hotel Ibis Style Aliás, um hotel excelente, muito bom, a temática desse hotel é café Todos os Ibis Styles, eles têm uma temática Essa é a temática do café, muito bonita, eu vou descer lá embaixo e mostrar para vocês como é o hotel E de Vitória da Conquista nós vamos para Aracaju, vamos para Sergipe, vamos para a capital de Sergipe, Aracaju Uma viagem de quase 9 horas, mais ou menos, longa, mas saindo cedo, chega cedo Agora são exatamente 6 da manhã, eu acordei 5 horas, ajeitar as coisas, tomar banho, organizar a bagagem Checar se não deixei nada no quarto, colocar tudo dentro do carro e agora fazer o check-out e tomar café Então eu vou compartilhar com vocês o caminho, a ida quanto a chegada ou a partida e a chegada, enfim Então vamos viajar e eu vou mostrar para vocês tudo aqui do hotel, descendo até o café Então tchau Bom, então esse é o quarto, é o quarto do Ibis Style Assim, é meio que uma continuação do vídeo anterior Ontem na oficina resolveu o problema do carro, vamos continuar as viagens Aqui o dia só começa depois de um belo café, isso é verdade, concorda Então fiz um check aqui, não esqueci nada Cara, esse puff é muito bonito, olha Esse puff é muito bonito, gosto muito desse puff Bom, aqui tá tudo certo, hoje o dia tá bem bonito aqui em Vitória da Trampista, olha Tá bem bonito aqui o dia Bom, aqui são as minhas coisas, a chave do carro Cantinhozinho de água Bom, e eu não tô esquecendo nada Esse papel de parede também é muito legal, você vê as xícaras de cima, muito legal também Muito legal Bom, aqui, eu costumo, quando eu peço comida pelo aplicativo Eu costumo deixar o restante que sobra em cima da privada Por quê? Por causa de formiga Aqui eu não encontrei nenhuma Mas é muito comum em alguns hotéis ter formigas E por algum motivo que eu desconheço, elas não sobem no vaso sanitário Então eu deixo ali pra não entrar a formiga no quarto Então fica aí Porque deixar comida no chão em quarto é complicado E quando tiver formiga, tem que avisar a recepção e trocar de quarto Então beleza, aqui tá tudo certo Agora eu vou descer, vou lá pra recepção Fazer o check-out e tomar café Então, finalizar essa parte aqui com a xícara Olha a xícara Então, já peguei a chave aqui do acesso Pra sair, aqui também, tudo certo Na geladeira eu não esqueci nada Então, vamos sair Tchau quarto, até a próxima Cidade muito legal Gosto de Vitória da Conquista Bom, cedo né, tem que falar baixo Porque o pessoal tá dormindo Legal, decoração Lá embaixo da decoração até é bem mais bonita Tem umas xícaras penduradas na parede Um teto com luminárias Esses grãos aqui, eles estão meio caidinhos A gente tem que trocar Tinha que ser mais marronzinho isso aqui Tá parecendo de longe um monte de pedrinha Tem que ficar mais ou menos dessa cor aí, na minha opinião Tá parecendo um monte de pedrinha Apesar do óptico de informantes que é proibido fumar em todas as áreas internas Varandas do hotel, conforme a lei Provavelmente aqui nesse Ibs alguém já tentou fumar na varanda Aí a fumaça vai pro andar de cima Tem hotéis que existem quartos para fumantes Olha aqui que legal essa decoração Do Ibs Olha que interessante Essas xícaras penduradas né Aí você Você desvira É uma lâmpada Uma lâmpadazinha Aqui o balcão da Quando você pede bebida Tudo decorado com temática do café É muito bonito Muito bonito Essa louzinha geralmente eles fazem desenhos Põem algumas coisas nela Olha aqui ó Mais decoração com temática de café Muito legal Olha aqui interessante Os sacos de café Muito interessante É a recepção Café é um check-out Tá vendo onde sai do café Eu tô aqui esperando abrir para o café Ainda não abriu Vai abrir em seis e meia E bom recomendável é ser o primeiro A tomar café É o mais recomendável Porque você já pega tudo arrumadinho Tudo organizado Nada mexido Então tô aqui esperando Tô aqui esperando seis e meia Faltam nove minutos Bom já abriu aqui para o café Frutas Frios Pãozinhos Aqui provavelmente tem cuscuz Aqui provavelmente tem cuscuz Ovo Aqui salgados E aqui é café Café, bolo E aqui acaba com os cereais Vou sentar nessa ponta E aqui mais bullies de decoração Isso aqui é bom para você bater a cabeça E a lâmpada por dentro Aqui ó Tá isso, tomar café agora Olha a decoração Os puffs Tudo de Um saco de café Uma decoração que eu tenho aqui Todo forrado Um saco de café Muito legal Tá bom E daqui Vamos viajar Tchau Tchau Tchau